Pessoal do meu canal, voltei novamente aqui hoje porque eu ia replantar duas rodriguezias que eu comprei do orquidário Rio Preto de São Paulo que esteve aqui na minha cidade e eu comprei duas rodriguezias. Comprei a rodriguezia vanusta, que é a branca, né? Rodriguezia vanusta, que é a branca. Eu já tirei, gente, e olha, eu não vou dizer que os orquidários passam a perna na gente, não. Porque eu não sei o motivo que eles colocam, mas por fora, olha aqui, por fora, tava bonito, tava só o pó de chaxim, isso aqui é só o pó de chaxim. Mas no miolo aqui, ó, se vocês olharem, eu lavei as raízes pra tentar tirar, mas isso aqui é só o esfagno. E tava com excesso de umidade, tava muito úmido. As raízes do meio aqui, ó, pode ver que tá podre. Por quê? Porque o esfagno, ele apodrece as raízes, porque você não sabe, você compra lá, você acha, eles, como que maqueia as plantas, e aí vai e você pensa que tá num substrato e está no outro. Olha esse aqui, o vermelho. Olha pra vocês verem. Tava só, aqui, era pó de chaxim, mas olha aqui no meio. Olha as raízes como estão. Quase não tem raízes. Aqui, ó, tá saindo as raízes novas aqui, mas olha só o que que é isso, gente. É o esfagno. Só o esfagno. E elas aqui são três mudinhas. Por incrível que pareça, são três mudinhas e elas estão se separando uma da outra. Olha só. São três mudinhas separadas, ó. Olha que linda que tá. Mas uma pena que apodreceu muito raiz, muitas raízes delas se apodreceram por causa do esfagno. Então, eu vou ensinar vocês a fazer como eu faço. Eu não uso esfagno, gente. Não adianta ninguém falar pra mim que o esfagno é bom, só se for muito pouquinho. Igual esse substrato que eu comprei, esse substrato que eu comprei do arquidário preto, ele tem esfagno. Mas é muito pouquinho, só pra aumentar um pouquinho de umidade. Então, eu vou lavar as raízes dela. Eu, ela tava no vaso. Eu ia deixá-la aí no vaso porque eu achei que ela tava bonitinha. Mas eu sempre, vocês sabem que o meu lema é sempre comprou, pode ser do arquidário, do caminhão, de quem que for. Vocês compram, vocês trocam o substrato. Mesmo que aparentemente a planta esteja bonita, vocês trocam. A não ser que seja como eu comprei uma falenopsis, uma mini, e ela tá com o vaso transparente. Eu tô vendo as raízes dela, eu tô vendo que as raízes dela estão bem. Aí, tudo bem, eu vou deixá-la naquele substrato lá por enquanto. Quando eu ver que as raízes dela não estão bem, aí eu vou trocar. Então, essa daqui, você viu, tava maquiada. Imaginava que se tava bem. Só que não tava bem. Ela tava com esfagno e tava apodrecendo as raízes. E tem uma amiga no meu canal, no meu grupo do Facebook, que ensinou eu colocar ela no tronquinho do sanção do campo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô perdida. Porque, onde que eu vou achar a sanção do campo? Porque eu sempre, até então, eu colocava no tronquinho de caju. Mas descobri que o tronquinho de caju, ele apodrece muito rápido. Apesar que eu tenho muitas plantas que dão no tronquinho de caju, que eu sei que daqui a um tempo eu vou ter que trocar, porque ele apodrece rápido, porque ele é madeira branca. E esse daqui não. Olha o miolo dele. É avermelhado. Pensa num pau duro pra cortar e cheio de espinho. O tanto que foi difícil cortar isso aqui. Mas aí eu descobri que tem uma plantação, tem uma chácara aqui, que de um lado da chácara é sanção do campo. A cerca viva deles, a cerca deles lá, é sanção do campo. Aí hoje, indo lá com a minha mãe, nós encontramos esses tronquinhos lá. Nós achamos uns tronquinhos cortados, né? Já, claro, nós não cortamos a cerca do homem, né? Porque um lugar grosso, assim, tem que ser bem alto. Então, tinha uns troncos cortados no chão. Você pode ver que eles estão murchos. Eu já fiz a desinfecção. Lavei eles com a escova de lavar roupa. Deixei de molho na água aqui, com água sanitária pra desinfetar. Essa água aqui já é uma água limpa, porque eu já enxaguei eles, tirei todo o excesso de água sanitária. E agora nós vamos plantar. Só que, como eu falei pra vocês, eu não uso esfagno por baixo. Eu uso algodão. Por quê? Porque o algodão, gente... Fale quem falar, que eu vi uma colega, que eu não vou citar o nome, porque eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Eu escutei uma colega de um certo canal falando assim, que o algodão é só pra manter a umidade, que é igual o esfagno. Não é, gente, não é. Se fosse, eu coloco o algodão na água, dentro de uma garrafa pet, coloco o algodão na água, deixo três dias e jogo nas minhas plantas, e minhas plantas enraizam. Então, eu acredito sinceramente, e parabéns pra aqueles que acreditam, que o algodão é um enraizante natural. Ele faz com que as plantas enraizem sim. Ele não é só pra manter a umidade, tá? Então, olha só, como tem essa lombadinha aqui, eu vou plantar ela bem aqui. Não sei se eu planto ela mais pra baixo, pra depois ela subir. Eu acho que eu vou plantar ela um pouquinho mais pra baixo aqui, porque provavelmente ela vai querer subir. Eu vou plantar... Aí eu vou colocar o algodão aqui por baixo pra manter a umidade. Eu vou plantar primeiro a Rodriguez, a Vanusta, que é a branca, né? A Vanusta é a branca. Ela é branquinha, gente, coisa mais linda. A flor dela é maravilhosa, por isso que eu fiquei doida quando eu vi. Dez reais a muda, eu fiquei louca. Aí eu resolvi comprar. Aí eu ponho... Aí você põe o algodão por baixo, vou pôr aqui, e agora vamos amarrar. Esqueci de pegar o barbante. Pausa aí um pouquinho. Gente, voltei, eu tinha esquecido de pegar o barbante, aí já peguei o barbante. E aí nós vamos pôr ela aqui. Olha só, ela tá subindo assim, que os brotinhos dela tá vindo pra cá e pra cá. Então eu vou colocar ela no meio aqui assim. Puxar esse algodão mais pra cima um pouquinho. Vou pôr ela realmente mais no meio aqui, porque ela tá crescendo pros dois lados. Ela tá crescendo pra lá e tá crescendo pra cá. Então ela vai poder crescer à vontade pros dois lados. E aí, como aqui é difícil, gente, eu não tenho uma mesa, lá dentro é muito escuro, e eu não tenho uma mesa, a gente vai passar o barbante. Por que o barbante? O barbante, com o tempo, quando ela já estiver enraizada aqui no tronquinho, o barbante ele apodrece, ele sai por si só e vai ficar só a plantinha aqui. E o barbante cru, não vai colocar barbante colorido não, gente. Tem que ser o barbante cru. Porque o barbante cru, ele não tem nenhuma química nele, não tem nada que vai prejudicar. Igual a tinta, né? Se você colocar um barbante colorido aí, a tinta vai prejudicar a sua orquídea, tá? Então passei uma volta aqui, vou passar outra volta aqui no meio, com cuidado, tá? Pra não estragar os brotos que estão aqui, vindo aqui com toda força. Tem que ser com carinho, gente, pra poder plantar nossas orquídeas. Aí vou passar aqui de novo. Isso. Eu acho que só duas voltas, ela já tá bem firme. E aí eu vou dar um nó aqui. Firme. Isso. Ela ficou firme. Aí vou cortar essa ponta aqui, né? Vamos cortar a ponta. Essa faca tá uma maravilha. Aí cortou a ponta. E aí aqui, ó, por cima, o que a gente vai fazer? Aqui não tá as raízes? Pra ela enraizar melhor, nós vamos colocar mais algodão aqui, ó. Só, gente, é só nas raízes. Pelo amor de Deus. Não vamos colocar algodão lá nas folhas, não, porque o algodão vai manter a umidade e vai matar a planta de vocês. Vai apodrecer. É só nas raízes e no rizoma. No caso da catileia, você pode colocar o algodão no rizoma sim, tá? Porque é no rizoma que saem as raízes. Então é no rizoma que a gente coloca o algodão. Coloquei um de cá. De cá tem mais umas raizinhas. Ficou um galinho aqui. Tem mais umas raizinhas. E aí nós vamos colocar o algodão de cá também pra poder manter a umidade e ele enraizar bem aí no tronquinho. E aí, você sabe o que é que tem aqui, gente? Além do algodão, que eu acredito que ele é um enraizador, mas eu vou também borrifar o enraizador que eu comprei agora. Muito bom. É um enraizador da Forte. Ele é muito bom mesmo pra ajudar a enraizar. Então, além do algodão, eu vou borrifar o enraizador sim, porque vai ajudar a minha planta a se desenvolver mais rápido. Aí ele é meio escuro, tá vendo? Aí vou vir aqui, vou borrifar bastante enraizador no algodão aqui pra manter a umidade. Ó, já escorreu. Então, aqui tá plantada a minha Rodriguezia vanusta. A outra, gente, é do mesmo modo que eu vou... É do mesmo modo que se planta. Eu vou plantar ela no outro tronquinho, vou dar uma pausa no vídeo e depois volto pra mostrar pra vocês como que ficou a outra, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito comprido. Voltei, pessoal. Tá aqui plantada a Rodriguezia vermelha, né? Já tá replantada já. Eu vou colocar a plaquinha nela aqui, a data que ela foi replantada aqui. E depois, quando eu estiver fazendo um outro vídeo, eu volto mostrando pra vocês pra saber se elas se desenvolveram ou não. Mas com certeza elas vão desenvolver, porque a minha amiga disse que elas amam sanção do campo, que as delas vão muito bem nesse sanção do campo, porque é essa madeirinha aqui que é cheia de espinho e o povo usa como cerca-viva, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado. Muitas pessoas que têm também a Rodriguezia e tinham dúvida de plantar no tronquinho ou não, espero que ela tenha ajudado vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus! Tchau, tchau!